Oi pessoal, eu sou o Rafael e hoje eu estou aqui com a bacaníssima da Amandinha E aí, pessoal? Já caiu o oxalote Eu caí, eu caí Hoje vamos atrás de um oxalote Ai, a gente vai precisar de corda É, na verdade não, na verdade é balde de água, é só você pegar ele com balde de água que tá tudo certo Mas, hoje nós também vamos fazer uma coisa muito legal, Amandinha, que você só vai ficar sabendo lá no meio do vídeo, tá? Ah não, isso não vale, eu tenho que saber o que é Não, daqui a pouco você vai saber, ó No episódio, vai, tá vindo aqui o zumbi, o zumbi Derrota o zumbi, derrota o zumbi, pronto Nós estamos começando o nosso reino aqui no Minecraft Então já comecei construindo algumas coisas E, sério, Amandinha, é muito complicado você construir assim, sem parar, igual eu estava fazendo, né? Tipo assim, de uma vez só, né? Não estava tendo, como que eu posso dizer assim? Eu estava construindo ao vivo, tipo isso, né? É, isso Olha, Rafael, então a gente vai ter que deixar o nosso reino de novo? Não, a gente vai ficar aqui Vamos só dormir, ó, dorme aqui Dorme, dorme Você percebeu Dorme, dorme, ai, derrota o esqueleto, senão eu não vou conseguir dormir Você percebeu que sempre quando Ih, eu acho que não vai dar não Pera aí Vai dar sim Tenta dormir Você percebeu que sempre quando a gente está construindo Aparece um monte de monstros aqui, não aparece? Aparece, fica atrapalhando E isso acontece pelo fato que nós estamos aqui muito perto do deserto Então todos os monstros que estão ali Eles vão nascer por aqui e vai acabar chegando onde a gente está, né? Ó, vem aqui, vem aqui Pera aí, deixa eu limpar toda essa montanha aqui primeiro Eu quero te mostrar uma coisa O que que você fez? Não é que eu fiz O que que você quebrou, Amandinha? O que que você já destruiu? Eu não quebrei nada, não Ó, vem aqui, vem aqui, rápido Corre aqui Nossa, olha a volta Corre Olha a volta, olha a volta Nananá 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 Olha aqui o porquê que está nascendo o bicho O que que tem aí? Olha, eu topei mais aquela caverna E pra cá tem mais outra caverna Olha aqui Então nós... É por isso Ah, é verdade Nós estamos então em cima de uma ravina, né? Por isso que no episódio passado, ó Se eu não me engano é aqui, vem cá Dá uma olhada É aqui atrás É atrás desse bloco aqui Eu não vou quebrar porque senão vou ter que cozinhar ele de novo na fornalha Mas aqui atrás tem uma caverna grandona, né? Então, é por isso que nós estamos no bicho desse jeito Porque a gente está em cima do reino dos bichos E o axolote? O axolote tem que pegar ele Tem que pegar ele Mas você viu também que nós fizemos aqui a nossa casa, né? E, bom, eu acho Você pegou a areia que eu falei pra você? Peguei E aonde que está? É no inventário Então coloca na fornalha Coloca na fornalha Ai, eu vou botar pra assar Coloca pra assar Porque eu vou tirar essas fornalhas daqui de dentro E a gente vai colocar elas aí fora Porque fica melhor Ó, nós temos bastante baú Você tem cabeça de abóbora? Não Ah, peraí A gente pegou, lembra? Você pegou Eu acho que você colocou no baú É Vai dentro em algum cantinho Deixa eu ver Eu acho que está no baú Ih, Rafael Eu acho que está lá na nossa outra casa Ah, não Não acredito Amandinha Cadê a fornalha Ah, o vidro Você falou pra gente Você falou pra gente Elevação Essencial Cadê a areia? A areia está aqui, ó Coloca na fornalha Está aqui já Ah, já está? Está fazendo vidro? Está Aqui, três Tem que esperar agora, né? Três, tá Agora nós vamos fazer o seguinte A gente vai pegar Ah, e essa casa que nós fizemos aqui A gente vai destruí-la Mas não vamos destruí-la completamente Vai destruir só uma partezinha dela aqui, ó Eu vou pegar o sino Vai pegar o quê? Sino Tá bom, pode pegar o sino Nossa, você lembra aqui o que era antes? Era uma casinha de madeira Agora olha o que virou A gente transformou numa casa feia É, mas não Mas espera, Amandinha Isso aqui é provisório Porque agora a gente já vai ter uma casona bonita Ó, vamos quebrar tudo aqui Uma casa bonita Quebra tudo aqui Pronto, deixa só os baús assim mesmo E o terreno limpo, ó Já ficou bem legal Sabe o que a gente pode fazer por aqui? O quê? Ó, plantar algumas árvores E ir colocando tochas também Porque Eu tenho mudas É, então planta algumas árvores aqui nessa parte Porque a gente não vai construir nada por enquanto Então dá pra ter uma árvore aqui, né? Ó, deixa eu quebrar aqui Você quer ir já arrumando os baús? Eu quero Porque da última vez Na nossa última casa Foi tudo bagunçado, né? Foi E a gente não arrumou E toda vez que eu queria arrumar Eu vou dizer Não, agora não Não, mas dessa vez Arruma de forma bonitinha, sabe? Com couro e tudo mais Ó Eu vou colocar aqui a nossa sala de baús É, a gente vai precisar de bastante espaço Eu acho que daria pra puxar um cômodo pra cá, ó E colocar desse lado O que você acha? Cadê? É Oi Cadê? Ou na verdade a gente pode fazer essa casa toda de baú, né? Por enquanto Não Isso não Por quê? Não Tem que ter o cômodo pra dormir Porque eu tô dormindo Eu tô no mato Você tá dormindo no mato? Eu tô Entendi Então tá bom Se você acha que você tá dormindo no mato Tá bom Tá, então tá bom Ó, a gente pode colocar Mas aí não tem muito espaço Essa casa ela é pequena Não é nada Só você aumentar Você não é o rei das construções? Mas é difícil porque não tem o bloco bonito Tem sim Tem? Aqui Ô, ô, Rafael Eu vou fazer agora Ah, não Não vai dar certo Não vai ficar bonito não O que você vai fazer? Eu vou fazer aqui agora Os quadrinhos Ah, então pode fazer Pode fazer Que eu já tô pegando vidro aqui Pra gente fazer as nossas janelas aqui da nossa casa Tudo bom Aqui Nossa, eu tô com o inventário Amandinha, você tem que fazer isso logo, viu? Por quê? Ah, porque eu não tenho bloco Não tenho espaço no inventário Então, mas você tem que guardar dentro do armazém, né? Ah Ih, coloquei errado Ai, peraí Eu acho que eu consigo quebrar com essa Esse machado aqui Isso Eu tenho quatro Eu tenho silk touch no machado, viu? Eu tenho quatro quadrilhos Então, já dá pra colocar Eu vou pegar mais couro Tá, mas tenta trazer as vacas pra cá É melhor do que você derrotar elas A gente vai precisar de vaca Entendeu? Então É que eu vou precisar de trigo, né? Tem aí? Tem Tem a plantação Sim, mas tem um triguinho pronto? Tem É só pegar ali Tá na plantação Vou pegar o trigo É Deixa eu ver se assim vai ficar bonito Ó, acho que assim fica legal Colocar madeirinha assim, ó Fica bem bonito Eu vou pegar a vaca Eu vou pegar a vaca Feio Feio Florizinha Florizinha Eu tô fazendo tudo errado Falando pro pessoal Aqui de noite é muito ruim Porque junta muito monstros Então a gente vai ter que fazer um negocinho Pra não vir mais monstros Ah, lá vem O que a gente vai ter que fazer? Não, daqui a pouco você vai descobrir o que que é Não sei É Eu vou ter que pegar madeira Não Mas isso é o normal, né, Amandinha? Ah, claro Que Madeira Amandinha Acabou madeira Amandinha Tudo é eu Tudo é eu Tudo é você Tudo é eu Aí, ó Eu observo Quanto você é importante, não é? Ai, eu sou muito importante Vou pegar aqui Eu tô achando muitas fozinhas Sério? É Pra decorar Nossa, meu inventário tá lotado Hum Eu tô ficando com raiva Eu tô ficando brava Pronto Eu acho que a parte da casa aqui de baixo Já tá bem pronta Tá ficando bem bonita Agora é só realmente fazer os telhados Ó, enquanto isso Nós vamos ter que arrumar essa parte aqui de baixo E aqui embaixo Eu vou colocar cascalho com pedra E com pedregulho, né Que é pra fazer o chão ali É Cadê? Onde que eu vou? Não, mas eu tô procurando errado Eu tenho que procurar dentro dos baús Peraí que tem um baú aqui Nossa, tá muito bagunçado Amandinha Você tem que arrumar logo Eu tô voltando Eu tô pegando coro Você fica brigando comigo Tá É Uma outra coisa É que eu preciso de andesito Peraí Deixa eu colocar aqui, ó Quer ver? Ah, não O diorito Diorito não dá É Andesito Andesito não dá também Cascalho Não, não dá Não tem vaca São blocos Não tem vaca? É No deserto não vai ter mesmo, né Eu matei todos Ah, não acredito que você fez isso Claro que eu fiz Aqui, ó Fazer quadros Tá, faz quadros então Olha, a gente vai precisar também De... Desse bloco aqui, ó De... Cadê? Cadê? Tava aqui De andesito Pra ficar bonito Entendeu? Eu sei qual é Eu sei qual é Andesito pra ficar bonito Você entendeu? Andesito pra ficar bonito É Isso mesmo Vamos quebrando tudo aqui então, ó E a gente vai colocar o andesito aqui E junto com a... Nossa, nós não temos pedra? Como não? Amandinha, eu acho que já tá na hora Ah, não Eu tenho pedregulho Já tá na hora da gente voltar um pouco lá pra nossa primeira casa, viu? Ah, eu tô com saudade É, pra pegar alguns itens que tem por lá Ó, deixa eu pegar aqui esse carvão Vamos colocar o pedregulho aqui no lugar E aí a gente vai ter mais bloco de pedra Ó, tá ficando de noite, hein? Não, tem que dormir Tem, né? Pronto! Eu peguei muitos Tem nove quadrinhos agora Sério? Ó, uma coisa também que eu tô percebendo É que a gente vai ter que aumentar a nossa plantação de madeira de carvalho Me dá todas as mudas de madeira de carvalho que você tem Já, já plantei tudo Você plantou tudo? Mas você plantou muito perto Não vai crescer assim Como não? Por quê? É porque tá muito perto Uma da outra? É, tá muito perto Não vai crescer Então a gente tem que espalhar um pouco mais por aqui, ó Eu vou aproveitar Que ainda não tem construção aqui embaixo E vou espalhar bastante muda aqui nessa parte E aí junto com a muda A gente coloca também bastante tocha Pra não nascer tanto monstro assim, né? Porque o monstro vai nascer de qualquer jeito Mas aí dá pra gente fazer de um jeito Que não nasça tantos monstros Entendeu? É, então a gente Eu vou colocar um pouquinho de ar por aqui Tá, pode ir colocando então Nós vamos precisar de muita madeira Pra poder fazer a parte da muralha do nosso reino E bom, eu acho que agora chegou a hora Da gente chegar lá na nossa casa antiga, né? Deixa eu iluminar assim Ilumina porque vai... Tá escuro demais aqui Vamos lá pra nossa base antiga então Só que a gente vai ter que ir andando E aí pra voltar a gente cai no... A gente leva dano de queda Ou morre de algum jeito pra poder voltar Porque o nosso principal tá nessa cama aqui, né? Sim Então vamos lá pra casa Como é bom estar em casa novamente E a coordenada aqui desse lugar que a gente tá Ela é muito fácil Porque ela é menos 200, menos 200 praticamente Então é muito facinho de achar aqui Nossa, bondinha Quanta árvore tem aqui, você tá vendo? Cresceu várias, várias clarinhas Cresceu muita clarinha Tem muita coisa Ó, vamos carregar Nossa, eu vim com o inventário um pouco cheio, né? Você tá com o inventário vazio, não tá? É, eu só tô com a primeira fileira É, cheia Tá, então eu vou deixar algumas coisas aqui E vou levar algumas coisas lá pra nossa base de novo Ó, leva carvão Pega cascalho É... Tem andesito também que eu vou usar bastante agora É... Tem algumas ferramentas aqui que a gente ainda não vai usar Ó, tem esse ferro também, seria legal pegar Tem muita madeira aqui, você viu? Bloco do nether É, várias madeirinhas Porque é de carvalho, né? É, tem carvão também Você pode levar bloco do nether? Não dessa vez Eu vou levar mais pedra Que eu vou precisar de pedra Você precisa levar flecha Tá, mas vamos fazer o seguinte Você fica aqui E aí eu vou voltar pra lá E vou deixar alguns itens lá E aí eu vou voltar aqui de novo, então Nossa, tem bastante coisa Uh, tem cabeça de abóbora Vamos levar também Não Dá pra levar Mudas Mudas Leva de... Leva as mudas que a gente tem de diferentes, sabe? Tipo, de pinheiro De clarinha Entendeu? Ah, clarinha, pinheiro Não tem Ó, eu acho que seria muito longe A gente levar uma vaca daqui pra lá Porque são realmente muitos blocos de distância Mas aqui tem bastante vaca, né? Rafael, tem bonimio aqui Farinha de osso Tem? Nossa, que legal Deixa eu fazer o seguinte, então Ah, acho que é legal levar Deixa eu jogar fora essa terra Ih, minha armadura tá quebrando Agora que eu vi Eita O que? Agora Quartzo Tem que levar a bigorna Lá já tem bigorna, né? Eu vou cair aqui no... Ah não, me ataca você Cadê? Ah, eu vou adorar fazer isso Me ataca aqui Pra eu ser derrotado Voltar lá pra nossa base Ah, que legal Cuidado pra acertar Eu toquei o juninho Cuidado pra acertar o juninho Pronto Já chegamos aqui na nossa base E agora eu vou guardar os itens que eu tenho por aqui, ó Deixa eu guardar tudo Cana de açúcar Cana de açúcar? É Tá, deixa... Vai precisar? Vai Tem que trazer tudo Vamos trazer quase tudo que der pra trazer, tá? Tá bom Deixa eu só guardar... Não é não Ih, tem um creeper ali, parece? Não, não é não Eu roto ele Seria legal também a gente trazer esses baús que já estão prontos, sabe? Ah, pra gente não ficar se aleatando mais É verdade Deixa eu voltar então Aí é menos 200, menos 200, né? Então é pra essa direção aqui que a gente vai ter que ir Amandinha, me derrota de novo Ai, tô adorando fazer isso Ah, você gosta de fazer isso, né? Ah, eu adoro Olha, dessa vez eu peguei mais pedras pra gente poder transportar tudo pra cá, ó Vamos deixar tudo aqui Ah, isso não Já trouxe também a nossa cabeça de abóbora Deixa eu só ficar de olho aqui se não tem nenhum monstro vindo E, Amandinha, a gente vai precisar de baú, viu? Você não sabe o que eu fiz? Eu fui quebrar o baú, só que eu não vi que ele tava cheio Ah, que que eu não acredito Como sempre, né, Amandinha? Sempre você Ai, desculpa! Foi sem querer Sempre você Deixa eu fazer mais um baú Ai, tá cheio de monstro aqui Tem muito monstro aqui, tem muito monstro Tem que derrotar a gente Deixa eu colocar esses monstros aqui de volta Olha, uma coisa que eu tô fazendo Pessoal É dando teleporte na Amandinha Né, então esse é o jeito que a gente tá se teleportando pra nossa casa aqui mais rápido, ó Porque a gente realmente quer trazer todos os itens, né? E vocês tinham deixado nos comentários pra gente fazer isso Então, estamos fazendo Ó, deixa eu quebrar esses baús aqui E aí eu vou quebrar esses aqui também Tá Nossa, o que que eu fui fazer? Eu quebrei o baú Você quebrou o baú E depois você que vai organizar, né? Me derrota de novo Me derrota de novo Você tá gostando, né? Ah, nossa Eu adoro ser derrotado por você, Amandinha Ah, eu acredito Não tem coisa melhor Você ficou com a madeira bonita, hein? Olha aí Com a madeira bonita Você ficou com a madeira bonita, hein? Olha ela aí Ah, não sei Eu vou levar tudo, né? Joga tudo que você tem pra mim aí no seu inventário também? Joga, joga aqui, ó Com prazer, ó Aqui, ó Vamos pegar isso aqui Toma aqui O Bentinho Como é que a gente vai levar o Bentinho? Me derrota de novo Para de ficar me batendo Você que tá me derrotando Você nem pegou as coisas, ó Que eu te joguei Não, eu já tô com o inventário cheio Ai, toma É sério? Eu tô com o inventário muito cheio Eu tenho quatro bolsas Ah, tá bom Sei Tá, sei É sério Como que a gente vai levar o... 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 O Peró O Bentinho O... Não, o Bentinho é picareta Ah, o... O Juninho de Mar Então, a gente vai ter que ir andando Aí não tem o que fazer Ah Vai, de novo Me derrota de novo Eu tenho que ter me esclarecer Não, não Derrota de novo, não Eu tô brincando É, tô vendo só Ó, vamos quebrar esse baú aqui Nossa, tem muito baú aqui Que que tá vazio, você viu Você tá levando tudo? Ah, tô levando bastante coisa Tem mais coisa aqui Nossa, nós temos muita coisa mesmo Ainda bem que não sou eu que vai organizar esses baús, né Ah Tá, tá bom, tá, tá bom Você encheu o inventário? Encheu Nossa, Amanda Você já pegou tudo mesmo Peguei A gente vai deixar só a casa, né Por enquanto É E olha lá Rafael, agora Você tá com o inventário cheio? Não, ainda não Ainda tem bastante coisa Então toma aqui Não, não Eu pego lá Eu pego lá dos baús Então vai lá pegar Ó, tem coisas aqui ainda É, deixa eu quebrar isso aqui Você tá com o inventário cheio, né Tá cheio Tá Deixa Me derrota de novo Ai, que bom Aproveu Olha, olha Ah, eu derrotei a mandinha Nossa, que legal Você é muito nuvem, Amandinha Você é muito nuvem Não, primeiro que minha espada caiu, né Como que a espada caiu, Amandinha? Me fala Como que eu vou voltar? Você vai ter que dar teleporte em mim Nossa, Rafael Não tem o que eu fazer, não, é Olha lá Vai Eu não vou mais derrotar você Você se mata sozinho Me derrota, me derrota Você tá com minha espada Me derrota Pega aqui, me derrota Derrota eu, derrota eu Nossa, eu quase que quebro o botão do mouse, eu posso De tanta raiva que você tava, né É claro Ó, eu vou de novo dar teleporte em você Pra gente poder pegar os últimos itens Que isso, gente? É meu inventário Você tá quebrando tudo Amandinha, me derrota, rápido Senão vai sumir os itens Rápido Aí Nossa, eu quero só ver como é que você vai fazer com esses baús aqui Olha isso, eles tão muito lotados Deixa eu guardar tudo aqui Ai, eu vou jogar tudo fora Vai jogar tudo fora? Eu vou Não Tem que organizar Vem logo, vai sumir Vai sumir Derrota de novo Não derrota ainda não, espera Derrota de novo Aí Ai, vai ter que ficar fazendo isso aqui agora várias vezes Até a gente conseguir Amandinha, vai sumir os itens E a culpa é sua E a culpa vai ser sua O título do vídeo vai ser esse E vou errar mil vezes no vídeo É Amandinha me matou mil vezes Nossa, não tem mais baú Aqui tem Pronto, pronto Já pegou os itens? Então, eu tô arrumando aqui Pra não eles não sumirem Aqui, pronto Aí, pronto Mas não vai sumir tão rápido assim Nossa, ainda tem muita coisa Amandinha, Amandinha Vai ter que arrumar ali também, Amandinha Cuidado Ai, você tá bagunçando Me derrota, me derrota Rápido, antes que suma Aqui, pronto Acelera, acelera Eu já tô indo pra lá Eu tô indo pra lá Tô guardando aqui Corre, 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 corre Corre, senão vai sumir os itens Ai, 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 ai Aqui, pronto Amandinha, tem mais baú aí? Porque aqui já tá tudo lotado Tá, vamos colocar Tem, falta mais dois Vamos colocar mais baú aqui Aqui Não sou eu mesmo que vou arrumar, né? Então, tá tudo bem Aqui, pronto Tem mais dois baús? Tem Olha lá Amandinha Tem que arrumar de novo Nossa, o que você fez? Me derrota, me derrota, me derrota Como você tá bagunçando? Rápido Rápido Cara, a gente me bateu Rápido Que raiva Não quero mais chorar com você Então, tá bom Amandinha, rápido Rápido, Amandinha Tem que guardar tudo Tem que guardar tudo Senão não vai dar tempo Vai sim É só ter paciência Pronto, pronto, Amandinha Não, você nem tem item Você nem pegou Para Quebrou de novo, Amandinha Quebrou de novo Foi sem querer, Amandinha Foi sem querer Peraí, deixa eu ocupar uns espaços aqui Com umas armaduras que a gente tem, ó Aí fica mais fácil Você sabe, né? Que tem muita coisa que a gente pode jogar fora, né? Claro Você acha que eu não vou fazer isso? Depois você joga fora, então Tudo que for pra jogar fora Ó, eu acho que a gente já pegou bastante coisa, viu? O que tá na casa aqui agora É a estante de encantamento Que eu não vou usar agora Mas em breve a gente vai usar novamente Vem cá O que é? Vem aqui Pega aí essas últimas coisas Tá, mas eu tô com o inventário muito cheio Então você vai ter que se derrotar de novo Ah, não Vai Você derrotado pra Amandinha mais uma vez Vai lá Vai lá guardar Não acredito que você tá fazendo isso Vai guardar Já tô guardando Já tá guardando Pronto, já tô voltando aí, tá? Tá Aí Última vez Vamos ver agora Pega aí Para Pronto Só que aí que tá Eu vou Você me derrota Não tem mais nada pra pegar, né? Não Você me derrota E aí você me dá TP, tá bom? Tá Pronto, cheguei aqui já Já estou aqui Agora eu quero, né? Quero ficar por aqui Não quero voltar lá mais não Vamos então colocar esses itens aqui Eu vou ficar Tá ali Eu vou ficar com a armadura de ferro Nossa, você organizou tudo feio Não, mas não sou eu que vai organizar É você? Mas deixa eu te perguntar uma coisa Onde que vai ser o armazém? Então Onde que vai ser? Eu não sei Ah Vou fazer aqui dentro Você quer deixar aí dentro mesmo? Quero Tá, então deixa aí por enquanto Deixa eu ver um espaço bom Aqui, ó Ó, o bom que agora a gente tem todas as pedras Tem as gravels que eu quero Ah Que mais que eu ia usar? Eu ia usar aquele tijolo Como que faz, Amandinha? Ah, eu lembrei Como que faz o tijolo quebrado? Você lembra? Não É só olhar aqui, ó No livrinho Será que ele tem? É tipo o Stone Brick Só que é o Stone Brick rachado Eu não lembro Ixi Eu acho que Eu não sei se é na bigorna Não lembro Acho que não É que eu nunca fiz esse bloco É, eu já fiz algumas vezes Mas faz tempo Mas ele é muito bonito Ele é bonito Ó, deixa eu pegar alguns blocos aqui A gente vai fazer o nosso chão ali, tá? Tá Aqui Nossa, você tá apertado pra passar aqui nessa casa Deixa eu arrumar essa porta É, ela tá pequena, né? É Isso daqui que era o super castelo? De que você falou? Não, né? Essa daí é a primeira casa da nossa vila Ah Você acha que é assim, Amandia? Você acha que é assim que as coisas ficam prontas? Claro Do dia pra noite a muralha da China ficou pronta É óbvio que ficou Fui eu que construí Ah Tá bom E eu sou o Batman Mas você é o Batman Então tá bom Ó, Rafael Deixa eu colocar baú Tipo unitário ou duplos? Duplos Mas não pra todos Porque a gente não tem tanto item assim Você sabe A maioria das coisas que a gente jogar fora Vai Vai A gente não vai usar a maioria Entendeu? Então tá bom Ó, deixa eu pegar um carvãozinho aqui Cadê? Não tem carvão? Amandinha pegou tudo Tem carvão sim Só você caçar Não acredito Olha que bagunça que tá aqui Você que bagunçou Olha aqui Tinha de carvão nesse primeiro baú Você que bagunçou tudo Você que ficou bagunçando Foi você que trouxe tudo Você que bagunça Você, seu bagunceiro Bagunça tudo Bagunceiro Bagunceiro é você Bagunceiro É Depois do que eu fazer O que eu fizer aqui Você nunca mais vai me chamar de bagunceiro Papai, eu não sei falar Que isso, Amandinha Amandinha Foi Ah não Eu errei Foi Eu errei Eu errei, peraí Você vai fazer o gole? É o Milk O Milk, o Milk tá aqui O Milk Tem que fazer o enchente Eu vou ficar aqui do lado dele O Milk, o Milk O Milk tá aqui Cuidado, o Milk vai cair Volta aqui, Milk Não Ai, Milk Milk O Milk é doido Amandinha Eu acho que vai ter que prender ele aqui por enquanto, viu Ah é, pronto Mas ele não vai Ih, Rafael Eu falei que ele era lele Ele olhou pra mim Não, se bem que ele não vai sair daqui, né Mas é bom a gente deixar ele aqui por enquanto É Aham Mas você viu que agora a gente tem o Milk A gente tem o Milk O nosso golem O golem Milk Olha, agora eu tô Nossa, eu não quero mais organizar Não, mas você tem que organizar Aonde que tá as mudas de madeira de pinheiro, você lembra? Procura, Rafael A gente não tem pinheiro A gente não tem pinheiro Amandinha, então você vai ter que ir lá pegar Ah não Eu tô arrumando tudo Ah, não acredito Eu tô ocupada Você tá ocupada? Muito E eu não tô? Não Eu não tô fazendo nada, né Você pode ir lá pegar Você não tá fazendo nada Que isso, Amandinha? Aqui O Rafael tá ficando bonito Tá Vem ver Pera aí, tô ocupado Olha lá, olha lá Eu não quero nem ver o que eu vi Ó, você viu que aqui eu vou fazer uma estradinha de várias pedras, né Olha que bonito que vai ficar Nosso caminho Vai ser tudo pedra isso aqui É porque eu não tenho as pedras suficientes ainda Amandinha, não faz pra mim? Eu tenho Então tá bom Tudo é o que eu tenho que ficar fazendo Tudo Tudo Não gosto disso não Pronto, cadê? Você tá organizando? Nossa, que bonito que tá ficando Aí, é assim mesmo que eu imaginei, sabia? Claro Porque a gente pensa igual O que tá acontecendo aqui? Sumiu o baú Ó, ficou legal Aí você coloca em cada andar desse, né Em cada... Ah, já sei, Amandinha Sabe o que a gente pode fazer? O quê? Pode subir um segundo andar ali E colocar o segundo andar inteiro de baú também É, aqui deixa só os principais É, só que aí vai precisar fazer o quê? Pegar a madeira de carvalho Ah, não Olha, tá ficando de noite Tá ficando de noite O Milk vai ajudar a gente agora Você vai ver ele ajudando a gente? O Milk, o Milk O Quartz eu coloco em concessão de baú Ah, em cima, né O Quartz não usa muito por agora Então tá bom Tá, deixa eu quebrar tudo isso aqui Eu vou fazer uma coisa Eu vou jogar fora Por que a gente não vai usar primeiro? Ah, tá, entendi Ó, vamos colocar aqui Folhas Tô ouvindo zumbi É, folhas Folhas a gente... É que tem muita folha Não, lá em cima Não usa muito não Então, eu vou jogar fora Aqui Deixa eu quebrar isso aqui, ó E Gunpowder Não, lá em cima também Eu vou jogar fora Não, não Não joga fora não Então tá bom Mas também não precisa... Eita, eu tô escutando o bicho É, é que tem monstros ali Então você vai derrotar eles? Eu não O nosso cachorro vai O nosso golem Golem, o nosso golem Tá Aqui Coloca ali Olha só quanta coisa eu já tenho, hein, Amandinha Tem muita coisa A gente tem muita coisa E agora a gente tem o Milk E o Shack? Não, o Shack não tem Ah Ele tem que vir logo Tem só o Milk, por enquanto O couro fica na parte de semente? O couro? É Pode ser Pode ser Cuidado com os monstros, tá? Porque o Milk defende bastante, ó Nossa, o Milk tá defendendo a gente Ai, você tá vendo ele defendendo a gente? Só que eu acho que tinha que ter o Shack ainda, viu? É claro que tem que ter Ô, Rafael, tem que iluminar a casa Vai nesse bicho aqui dentro Vai mesmo Já tô ouvindo um monte de bicho, ó Tem zumbi ali Ai, mas o Shack... Quer dizer, o Milk O Milk defende a gente Isso é bom E aí tem que ter o Shack O Shack E eu acho que ainda vai ter que ter mais um, viu? Mais? Mais um Como assim? É, porque aí vai ser três, né? Aí a proteção vai ser em tripla E o nome dele vai ser Ovo Maltinho Que nome é esse, Amandia? É, porque é o Milk Shake de Ovo Maltinho É verdade Pode ser o Nescau também O Nescau O Todinho Não, o Todinho É, o Todinho O nome dele vai ser do quê? Ah E o Pro E o Pro, que é aquele... É... De chocolate É Gravel Vamos colocar a Gravel aqui Ó, vou colocar pedregulhos Pedregulho Aqui Ó, como é que tá ficando bonito Tá ficando bonito Aqui Agora, nesse meio Eu vou colocar esse bloco Esse bloco Esse bloco aqui Um... Andesito Aqui, pedra lisa Pedra lisa Pedra lisa A gente vai brisar de terra? Ahn... Vai Bastante Olha aqui como é que ficou a estradinha Deixa eu ver Ah, nossa Que bonito Só que tem que iluminar, né? Ainda não tá iluminado Aí aqui eu vou colocar a plantação, né? Vai ficar bonito Ó, a gente coloca aqui Terra pra ficar igual Peraí, tem que quebrar aqui também Aí, pronto Aí aqui é a nossa escadinha Arrumou Que vai descendo Tô arrumando É... Aqui, ó Ó, olha onde o Milky fica O Milky tá defendendo a gente É porque ele é um guerreiro Ele é o grande Milky É... Sim, dá pra fazer... Não, não dá Dá pra fazer com andesito Dá Dá pra fazer com andesito Vou fazer large de andesito Eu já tô terminando Sério? Que bom É... Aí fica bem rápido É... Ah, tá Ó, nesse primeiro baú Eu não vou colocar só madeira, não Vou colocar tudo aquilo que é de madeira Tá, pode colocar, então Aqui eu vou colocar de pedra Colocou? Tô colocando Aqui pedra, aqui pedra Aqui eu vou colocar andesitos Nossa, a gente tem muito redstone Que isso? Pedra Sério? Muito Aí Aqui eu vou colocar cascalho E qual parte eu coloco as folhas? É... Coloca lá em cima mesmo Lá em cima de onde, Rafael? Tô perguntando a seção Ah, no segundo andar? Não tem, né? É, lá em cima É... Madeira? O quê? No balde de madeira? Pode ser A folha? Então tá bom Aqui... Parece que tem uma... Ah, não Ah, aqui foi onde explodiu o Creeper, né? Explodiu o Creeper aí? Não, mas faz tempo Ô, Amandinha, a gente tem que tomar cuidado Porque conforme vai tendo mais construções O Creeper não pode explodir, né? Então, eu tenho que fazer logo assim Que volta tudo do armazém, Rafael? Pelo menos do armazém Porque fazer a muralha vai demorar, hein? Vai usar muito bloco Vai Olha... Peraí, peraí Que tem um Creeper ali Derrota ele Derrotei Claro que eu derrotei O Milk não veio ajudar? É? Fica só olhando Parece que é bobo? É, mas a gente criou ele pra nada Não, mas ele ajuda sim Parece que tem uma bruxa ali Olha a impressão minha Ah lá, ele derrotou Ele acabou de derrotar o... Nossa, Amandinha, vem cá Dá uma olhada Dá uma olhada nisso aqui Olha quanto monstro tem no deserto Muitos? Olha aqui Eu vou sair daqui Ih, peraí Vamos botar carne pra assar Nossa, o Milk tá indo lá Olha o Milk lá Vai lá, Milk Ele desceu? Ele desceu Ele tá derrotando todo mundo Milk 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 O melhor do mundo O Milk Ai, ele é tão bonito Ele é o mais forte guerreiro de todos os tempos Ele é Aqui, ó Ih, tá vindo zumbi Nossa, tem muito monstro Nossa, tem muita folha Eu tô ficando bravo Ai Tem outro zumbi aqui Corre Corre Pronto Nossa, esse grito todo pra nada É, eu vou ir colocando tocha aqui por enquanto Mas não é o que eu quero fazer Eu quero deixar mais bonito Tá É... Você viu que as árvores estão crescendo, né? A gente vai precisar quebrar essas árvores aqui Então, quebra elas aí Que eu tô arrumando tudo Tá, deixa eu quebrar aqui então Cadê o Milk? Ai, ai Eu acho que... Ele desceu, não foi? Lá no deserto É, ele tá lá no deserto Ele tá voltando Ih, cadê ele? Ih, sumiu Sumiu o Golem Olha o dólar aqui Cadê o Milk? Ah, Rafael Não Eu acho que ele tá perdido, Amandinha Agora Ele tá perdido Ó, vamos dormir aqui Vem cá Já vai Dorme, dorme rápido Rápido, antes que venha monstros Aqui Tô indo Rápido Pronto Nananá Ai, Rafael A gente tem que achar o Milk Amandinha Você achou o Milk? Ele tá aqui, ó Até lá embaixo Ah, tá Ainda bem Você sabe que ele vai pra onde tem monstros, né? Então ele vai ficar... Ele vai indo A gente tem que tentar trazer ele Eu acho que dá pra trazer ele no laço, tá? Eu só não sei onde tá o laço Deve dar Se eu não me engano, acho que foi o Lopers que falou que dá pra trazer Eu só não sei onde tá o laço Olha lá, olha lá Não sabe Mas tem que achar o laço Quando eu achar o laço, a gente vai conseguir É... Nossa, deixa eu guardar um pouco dessas pés Você viu a estradinha que eu fiz aqui? Eu vi, ficou bonito Agora a gente vai começar a pegar um pouco mais de bloco É... De madeira Pra poder fazer o segundo andar da nossa casa, tá? Tá Então eu vou ter que pegar mais madeira agora Deixa eu guardar esses itens aqui Você colhe a plantação? Deixa eu colher a plantação Isso, colhe você Bem bonitinho E não tem vaca, né? Não Porque eu derrotei elas Ah não, Amandinha, eu não acredito Tinha que ter vaca Nossa, tá ficando bonito aqui Nossa, tá ficando bonito aqui Para, já começou Para, já começou Não vou mais falar nada Não vou mais falar nada Vamos, Amandinha Você tá empolgada com o nosso reino? Eu tô Nossa, você imagina quando tiver pronto o império Vai ficar muito bonito, sério mesmo Vai Mas o ruim é que demora bastante, né? Para construir Demora Ainda mais porque você não me ajuda, né? Deixa eu colocar a linha No baú Qual parte? Qual seção? Qualquer um Você lembra da picareta bentinho? Cadê ela? Ela tá comigo, eu acho Não, tá comigo A sua tá a Libra Não, não, não Librinha Pronto Nossa, eu já tenho bastante madeira de carvalho A nossa ideia aqui Para fazer a casa Ih, eu vou precisar de terra Deixa eu pegar um pouco de terra Nossa, tem um monte de maçã aqui Tem muita maçã Deixa eu pegar um pouquinho de terra Pegou? É Peguei Fazer aqui, ó Vamos fazer uma escadinha Para poder subir Você sabia que tem andame no Minecraft? Sério? É, já faz tempo que tem Nossa, eu sabia disso não Pois é É, Amandinha Oi Tem madeira aí nos baús? Pega toda a madeira que tem aí Ah, eu já arrumei Um, dois, três, quatro É, vem aqui pegar Que eu tô arrumando Tá, já vou É Um, dois, três, quatro Aí aqui também Aqui Tá arrumando? Aqui Tá arrumando Agora a gente pode colocar esse bloco assim Que agora vai começar a entrar o segundo andar da nossa casa Que é onde vai ser a sala de baús, né? Essa daqui vai ser a primeira casa do nosso reino, né? A gente vai ter várias casas aqui Que vai estar no reino É Ih Ficou ímpar Tinha que ficar par Ixi Não, peraí, tá certo Ah não, tá certo, tá certo Assim Vamos puxar pra cá agora Agora esse bloco aqui Ai, coloquei errado Olha lá, olha lá Nossa, é muito ruim construir sem Sem voar, né? Sem, tipo, criativos Sem esses modos assim É Demora bastante Tá, não tem problema Ó, já ficou legal Deixa eu descer aqui Nossa, esse aqui é o segundo andar da nossa casa Já tá ficando grande Tá ficando bonito Tá ficando bonito Você nem viu Mas eu acho que tá bonito Só porque sou eu que tô fazendo, né? Não, porque a minha presença está aqui Ah, tá Tudo bem Entendeu? Entendeu, parceiro? Entendi, entendi Ó, eu tô tentando pegar mais madeira, né? Mas não tem, né? Fazer o que, né, Mandinha? Não tem madeira, Mandinha? É, fazer o que? Fazer o que? Não tem, né? Fazer o que? Aí eu, que sou o construtor Tenho que tá indo lá Ficar pegando madeira Óbvio É você que tem que fazer isso Ó lá Fazer o que, né? Deixa eu pegar aqui essa Isso aqui também E aí, ó A gente vai subindo pra cá Ah, vou ter que pegar mais madeira Não adianta É bom, né? Pegar madeira É tão bom Ah, é Tá Ó, aqui eu vou colocar um detalhezinho Vai ficar bonito Deixa eu fazer laje primeiro, ó Laje assim Mandinha, olha aqui Vê se vai ficar bonito com laje Dá uma olhada Deixa eu ver Vai E se eu fosse laje de pedra? Ah não, mas eu acho que não Depois a gente pode colocar laje de pedra Ó, deixa eu colocar uma janelona aqui Aí aqui Eu vou colocar a mesma coisa também Assim E vou colocar mais blocos aqui E mais blocos aqui Pronto Agora eu vou usar esse aqui Deixa eu fechar aqui Fechar aqui Vamos colocar mais blocos aqui Mais blocos aqui também Só que aqui Eu acho Ó, aqui dá pra fazer um negócio bem legal Quer ver? O que você vai fazer? Ó, dá pra puxar assim Dá pra puxar aqui E dá pra puxar assim E assim Aí aqui eu coloco de vidro É, vai ficar bem legal Ô, Rafael O que? Tô ficando bonitos Tá Ó, nossa casa já tá muito grande A primeira casa do nosso reino, né? Que não é a nossa? Não sei se vai ser a nossa Eu vou fazer o seguinte É que a nossa casa vai ser o castelo, né? É Vou colocar um baú aqui só pra blocos do Nether Ah, tá Só pra saber só Nossa Eu tenho muito bloco O que é isso? Hum, tem uma caverna aqui Deixa eu fechar essa caverna O que que tá acontecendo? Ah, tem mais esses baús Você tá cansada, Amandinha? Você tá cansada? Não, não quero mais brincar Não quer mais, tá Ó, vamos plantar bastante Cadê? Esse aqui é o golem Tem uma ovelha aqui Uma ovelha? Dá pra gente trazer ela Pega ela, pega ela Ah, não Deixa ela ali agora Ah Como assim? Ó, a gente vai ter uma força tarefa agora Sério Vamos ter que pegar muita madeira, Amanda Muita, muita madeira de carvalho Muita Tem 20 mudas aqui, ó Mas não é o suficiente A gente vai ter que pegar todas essas madeiras que estão aqui em volta Tudo, tudo mesmo, entendeu? Nossa, vai dar trabalho É, porque pra construção, ó Ali ainda vai ter mais ali Que vai ter que pegar também Vixe, vai Ixi, tem muita madeira pra pegar ainda Mandinha Vixe, tem muita madeira Vixe, tem muita madeira Vixe, tem muita madeira Vixe, tem muita madeira